Acho que é isso. A Thaís, pra mim, ela é tudo hoje. Eu amo essa pessoa e é a pessoa que eu quero estar do lado pra sempre. Gostou? 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 Eu tô esperando quem falar. Ele tem tudo que eu sempre desejei. Eu pedi a Alina Amor e até hoje ela não respondeu. Ele me aceita exatamente do jeito que eu sou Me atura Ele é o meu companheiro De todos os dias Oh, I've been waiting for you all of my life Waiting for you all of my days I've been waiting for someone to call my home Ooh, feel it in my heart Can you, feel it in my soul You, you, I love I love, I love, I love